A rocha pro papai, pro Rosibinho, aumenta o som do Brancal, do Corolla Brancal e toma uma vai, daquele jeito Ainda é sol tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu, nem meu coração, nem eu Ainda é sol tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu, nem meu coração, nem eu Moda feminina, Santa Pizza, tradução eletrônica no centro de Fortaleza Era mais fácil ter beijado aquela boca, mais cedo na balada Era mais fácil ter ficado com a minha turma Só enchendo a cara, porque eu não quis passar meu telefone pra ninguém Outra vez, porque eu corri pro banheiro, quando alguém fala o seu nome E eu chorei, chorei, parece que eu ainda não tô pronto pra beber, pra sair, pra viver Ainda é sol tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu, nem meu coração, nem eu Ainda é sol tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu E eu chorei, 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 parece que eu ainda não tô pronto pra beber, pra sair, pra viver Ainda é sol tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda é sol tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Abrilita Miris Cabeleleiro Meu parceiro Nelson, oito, oito, oito Betis Jundrilo, rei dos importados de calcaia Meu parceiro Marquinhos, bora, vã, vã, cê, deus Subletivo, Maria Helena Meu parceiro Sábio Júnior J. M. Melifone, bora, Jamel e Menezes Uau, cases Meu parceiro, irmã, cia, sai do rei, o melhor, sai do Brasil Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E dá um beijo agora, hein? Cê vai ter os meu ao vivo Parceiro, avan, cê, deus Mara, Clemuto, Maria D'Aguis João Vila, o rei dos importados Será que cê chegou voando? Mas eu não vi asas em você E me belisca que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar É feio caminho andado pra mar Ah, 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 ah E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E dá um beijo agora, hein? Será que cê chegou voando? Mas eu não vi asas em você E me belisca que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar É feio caminho andado pra mar Ah, 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 ah E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Que tal um beijo agora, hein? Meu parceiro César Filho, Fassinhos Motel Tamo junto Vale, Arias e o Antero Que que rite a cá É nóis Marcelinho Cipó Seu adeus vel, vive o nome de viver E entretenimentos Meu parceiro, irmãzinha, açaí do rei Melhor, açaí do Brasil Universo Net E entretenimento